O que é seu nome? Naquele povoado, humilhado E hoje nós podemos O fazenda que vendeu a propriedade Diz que nunca nós iríamos ser dono Daquela propriedade E hoje nós somos donos Aposto Porque ele tirou o gato dele de dentro E vendeu porque não tinha onde botar Mas eu aposto Eu grito lá em casa Mulher, nós temos o gato do outro Sai fora daí Mostra que mais papel aí Isso aí é dele? Essa foto, aposto Essa foto aí, ó Era quando Eu não era dizimista Meu filho era um sofredor Hoje meu filho está transformado Acredita-se Esse aí é seu filho? Eu vim do Maranhão Três dias de viagem Para subir nesse altar Com dois Quem é aquele sem camisa ali? Eu, esse homem Era um sofredor Mas eu Trabalhando Quem é aquele sem camisa? É meu filho Esse que está bem vestido Meu aposto É ele mesmo Era quando Era um sofredor Isso daí Mudou? Mudou Hoje ele diz Papai, compra gado E bota dentro do pasto Que hoje nós temos dinheiro Quantas fazendas tem então? Hã? São duas agora? São duas propriedades É uma sua? E outra dele? Do seu filho? Do meu filho, aposto Você é novo E você tem que viver assim? Hoje Hoje, aposto Quantos anos você vem? Ele tem 24 anos E você? Eu tenho 45 anos, aposto Lá onde eu moro Dentro do mar 70 quilômetros de distância De 21 70 quilômetros É isso? É isso? Pera aí Fica calmo Que eu estou um pouco assustado Tá bom, tá bom Você viu que eu levei uma facão usada Um dia desse? Olha Hã, aposto Você viu ou não? Na hora Você viu? Você viu Você viu Porque hoje meu filho Quer saber se você viu, urinha? Eu vi Eu vi Você é o que dele? Eu sou carmaníso, aposto Caravana pra aqui Pra São Paulo, né? E eu sou de presidente Dutra E eu conheço Pera aí Vamos devagar Você conhece esse cabra aí? Conheço, sim, senhor Ela foi na minha casa, aposto Me buscar Oi, irmão, qual o seu nome? É Raimundo Lagoa do... Ô, Mundinho Mundinho Você tá emocionado? Rapaz, eu tô alegre demais Ô, aposto Eu vivo alegre dia e noite É Dia e noite Ai, ai É forte, mano E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus Que Deus era comigo Amém Ô, Mundinho Oi Eu gostei de você Rapaz, eu gosto de você demais, sabe? Quando você tá fazendo Aqui, pegando a palavra Eu tô em casa chorando É Porque eu choro Quando você chora Você chora de raiva ou emoção? Hoje eu choro de alegria Eu, quando eu entrei dentro da igreja Já fui chorando Porque Meu Deus Trouxe eu hoje aqui Lá onde eu moro Só é 60 pais de família Dentro do mato Mas todos eles estão assistindo Mas você fala No ritmo assim de De verso, né? É É Ah, deixa eu mandar um abraço aqui Pro Caju e Castanha Eles estão com um programa Na Rádio Capital AM De meia noite a uma Caju e Castanha Beijo no coração Parabéns Deus abençoe E todo programa deles Eles tocam a música minha Eca Caju e Castanha Agora é engraçado Não tem um negócio É card Que chama Porque eu nunca recebi Uma moeda desse negócio Não tem que pagar Com toca Eu nunca recebi Um real, cara Deve ter dinheiro Sobrando por aí Mas alguém dá pra ver Isso aí, meu filho? Dá uma mexida Nesse negócio aí Porque não é possível Toca a minha música Todo dia Eu nunca recebi Uma moeda Ô Caju Ó Mundinho Quer dizer que você Você falou bonito aí Você e sua família Estão prosperando Graças, meu bom Deus Hoje eu tenho alegria A minha mulher ainda Eu escutei você falar Você poderia até Entuar assim Eu não tinha nada Eu não tinha nada pra dar Quando alguém me pedia Hoje quando o apóstolo chora Eu choro de alegria O rapaz é mesmo É verdade É Obrigado Calma, Mundinho Ô Mundinho O que que é isso no seu pescoço? Oi? O que que é isso? Isso aqui é óleo Isso aqui é fava Isso aqui é o quê? É azeite do coco Azeite de quê? Azeite do coco Babassu É? É Pra que que serve isso? Pra temperar a fava Não dá diarreia, não? É pra me botar muito Já pensou, igreja? Não, não resenha não, minha filha Você conhece o Mundinho? Segura aí Dá pra mamãe Mundinho, dá um abraço na porta Mundinho Manda um beijo pra sua família O seu filho Mundinho, eu vou lá na sua fazenda Comer um bode assado Rapaz, pode ir Hein? Pode ir Você assa um bode pra nós? A criação de bode lá não tem Mas nós vamos criar pra quando você ir Nós comer assado lá Você compra um bode gordo? Nós compra lá no Gaúcho Que é um amigo meu Que eu tenho um vizinho lá Gaúcho? Gaúcho, é Onde é? Você mora onde? Eu moro na Lagoa Douro Manicípio de Eugênio Barro No Maranhão Ah, de Maranhão? Maranhão Bem ouvi que ele é a cara do Gomes Ô bispo Você não é irmão do Gomes, não? Não, não Não sou irmão Parece, lindo, mas Mostra a característica Lindomar, não parece com o Gomes? Você é de onde? Eu sou do Maranhão O Gomes é do Maranhão também, o Gomes É Ele é pedreiro dos bons, o Gomes Eu vou trazer esse outro ano Minha mulher aqui, minha família todinha Você fala forte Graças a Deus, bom Deus Eu acredito Lá em casa, meus amigos É É cheio de pastor me convidando para ir para as outras igrejas Mas eu jamais sairei dessa igreja Porque é aqui que eu acho a salvação Em nome de Jesus Lagoa do Ouro Eu estou aqui Venha para cá Lagoa do Ouro Que vocês vão saber onde está o Senhor O Deus do Apóstolo Aquele que vai tirar muito do deserto Meu Senhor disse Seja valente, Raimundi Porque eu estarei contigo Lagoa do Ouro Escuta O mundo Escuta Eu era um cabra sofredor Hoje Eu tinha vontade de calçar um sapato bonito E hoje eu calço Eu mato o gado E boto dentro do meu friso Para me combinar meus filhos Eu faço assim Hoje E vou continuar fazendo Em nome de Jesus Eu vou trazer uma caravana Com fé em Deus Daquele povoado meu Para subir aqui Em cima desse palanque Esse próximo ano Em nome de Jesus Obrigado, apóstolo Oh, meus amigos Nós temos uma caravana aí no meio Eu desconfiei Que tinha a cara de político Esse rapaz A brincadeira Palanque Rapaz, esse cara é candidato lá Rapaz Eu sabia que tinha algum sanguinho De político correndo na veia Sabia? Vou trazer meu povo Só faltou falar Meu povo E minha pova Eu sabia que tinha alguma coisa De político nesse cabra Palanque Isso é palanque não, Mundinho Isso é altar Ah, você quer ser prefeito Mundinho Você pegou sua toalinha Dá um abraço lá No seu povo lá Fala assim para eles lá Eu falo Apóstolo não é tão ruim assim não Entendeu? Fala para eles Vamos adorar? Tchau 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 Tchau